E durante a Copa do Mundo, além de futebol, o Brasil também vai mostrar um pouco do nosso artesanato. Para isso foi lançado um edital que vai selecionar peças de artesãos de todo o país. As obras escolhidas vão ser expostas e comercializadas pelo projeto Vitrines Culturais. E vamos saber mais detalhes agora com Isabela Azevedo ao vivo. Boa noite, Isabela. Olá, Audilei. Boa noite a você, boa noite a todos. As inscrições para o projeto Vitrines Culturais vão até o dia 6 de abril. Até 60 mil peças podem ser selecionadas. E para dar mais explicações sobre esse tema, estou ao lado da Mariana Soares, coordenadora do projeto do Ministério da Cultura. Mariana, quem pode se inscrever? Boa noite. Boa noite. Podem se inscrever artesãos dos 27 estados brasileiros que produzam peças artesanais com valor cultural e artístico. E é importante ressaltar que as 60 mil peças não só vão ser expostas, como elas vão ser vendidas. Uma das ações do Ministério da Cultura prioritárias é a inclusão social e a inclusão produtiva desses artesãos. Então a gente acredita que as vitrines, para além da gente mostrar a cultura brasileira para o mundo todo, no momento em que o Brasil está sendo o foco das atenções, é uma oportunidade também para comercializar e inserir esses artesãos na cadeia produtiva brasileira. Agora essas peças vão ser expostas nas cidades que vão sediar a Copa. Vão representar o Brasil inteiro ou só aquelas cidades? Vão representar o Brasil inteiro. A gente tem uma parceria, o Ministério da Cultura tem uma parceria com a Secretaria de Micro e Pequenas Empresas e por isso a gente vai viabilizar que o artesanato dos 27 estados brasileiros estejam presentes nas 12 cidades-sedes. O que é muito importante porque a gente vai ser... O nome Vitrines Culturais já diz que a gente quer mostrar a cultura brasileira por meio do artesanato e essa diversidade muito rica que existe no artesanato brasileiro. Então, levando dos 27 estados para 12 cidades, a gente permite que não só o público estrangeiro conheça esse artesanato todo que é feito no Brasil, como também o público de Minas Gerais, por exemplo, possa conhecer o artesanato feito em São Paulo ou feito na Amazônia. Então, é o Brasil se conhecendo, sendo vitrine para si mesmo e sendo vitrine para o mundo nesse momento também. Agora esse projeto também tem foco na acessibilidade, né? Por quê? Exatamente. Uma das preocupações quando a gente fala de inclusão produtiva é que o artesão da ponta seja a pessoa que se inscreve, seja a pessoa que participa desse edital e tem a sua peça mostrada, né? Eliminando os atravessadores e muitas vezes o ganho de lucro em cima da peça do artesão. Então, para isso a gente vai fazer várias caravanas no Brasil todo, junto com o programa do artesanato brasileiro, que é da Secretaria de Micro e Pequenas Empresas, e junto com as regionais do MIM, que vão ser feitas oficinas e caravanas, mostrando para esses artesãos como se inscrever nesse edital e todos os benefícios para que a gente possa ter mais artesãos e mais artesãos que estão na ponta participando desse projeto. Além disso, a gente tem a inscrição pelo site, a gente tem a inscrição pelos correios, por correio postal, porque a gente acredita que também é uma medida que facilita os artesãos das pequenas comunidades que não têm acesso à internet ou não têm acesso a computadores, possam acessar esse edital e possam ter a sua peça mostrada e comercializada para o mundo todo durante o período da Copa do Mundo. Perfeito. Coordenadora Mariana Soares, coordenadora do projeto. E as inscrições podem ser feitas pelo correio ou então pelo site do Ministério da Cultura, www.cultura.gov.br. E os resultados vão ser divulgados no dia 25 de abril. Ao de lei. E aí